Ai, ai, ai Mibi, vai, bota tudo seu gostoso Piranha, busada, louca de maconha Piranha, busada, louca de maconha A famosa trepadeira tá em nada, Nova Landa A famosa trepadeira tá em nada, Nova Landa Fui botar na jota dela, escapuliu, entrou no cu Fui botar na jota dela, escapuliu, entrou no cu A famosa engole o leite é a Sabrina do P.U. Puta, puta que pariu, que cheiro é com gigante Eu fico instigado com a Raquel lá do barbante Rainha do bacanal, onde chega faz sucesso A famosa quebra cama é a bia do complexo Muito louca de balinha com os amigos quer resenha Rainha do fode, fode é a raíça lá da penha A maioria dos amigos já comeu ou tá comendo Eu nunca vi mais puta que a carola do sereno Eu nunca vi mais puta que a carola do sereno Me deixou de pé na bamba de tanto fudeio em pé Me deixou de pé na bamba de tanto fudeio em pé Fode pra caralha a Vanessa do Jacaré Fode pra caralha a Vanessa do Jacaré Piranha abusada, luca de maconha Piranha abusada, luca de maconha A famosa trepadeira daína da Nova Holanda A famosa trepadeira daína da Nova Holanda Fui botar na chota dela, escapuliu, entrou no cu Fui botar na chota dela, escapuliu, entrou no cu A famosa engole leite é a Sabrina do P.U. A famosa engole leite é a Sabrina do P.U. Puta, puta que pariu, que cheiro é com gigante Eu fico estigado com a Raquel lá do Barbante Rainha do Bacanal, onde chega faz sucesso A famosa quebra cama é a Bia do Complexo Muito louca de balinha com os amigos que é resenha Rainha do fode, fode a Raíssa lá da Penha Rainha do fode, fode a Raíssa lá da Penha A maioria dos amigos já comeu ou tá comendo A maioria dos amigos já comeu ou tá comendo Eu nunca vi mais puta que a Carola do Sereno Eu nunca vi mais puta que a Carola do Sereno Me deixou de pé na bomba de tanto fudeio em pé Me deixou de pé na bomba de tanto fudeio em pé Fode pra caralha, Vanessa do Jacaré 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 Fode pra caralha, Vanessa do Jacaré